Oi rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês sobre a empresa Bravo Boost, ele otimiza computadores aí, inclusive ele otimizou meu computador novo, tá maravilha aqui, então quem quiser aí rapaziada, PC ruim, PC bom, pode ser PUBG, Warzone, Fortnite, o que for, se teu PC tá precisando de uma otimização, tá precisando de um desempenho melhor, tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor, precisando fazer um overclock, precisando otimizar ali o Windows, chama o Bravo Boost, o link tá na descrição, dá uma conferida lá com ele que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada. Tamo junto, curtam o vídeo aí e é nóis, deixa o likeão aí também, valeu. Um cara caiu o galpão, cara o galpão aí, aham, fez um galpão. Isso, loot ridículo, véi. Ó, dois na minha frente. Por fora, tá com um de vida. Tu me atrasa. Eu acho que eu zo. Então, se quiser devolver o kit isada dele só pra fazer... Valeu. O que você poderia dizer, o Pato aceitando. Eu quero... Thumb, Flash Trider. Acho que isso aqui vai ser bom, Pato. Nossa, salvou, fico. Mano, tô caro parado. Não tem uma cara lenta. Ele... Ele tá recarregando. Recarregou. Mano, que telinha desse cara, viado. O que ele fez? Mano, ele tava, tipo, agachado Ele dava tiro por tiro Aí ele nem me finalizou Recarregou e veio reto Nossa, mano Sei lá Bom saber que ele tá bem Olha, cara fofo Eu? O cara aqui, é, falando de ti Mas eu não tô bem Não? Não Por quê? Tô triste Isso Na verdade E ela dói, né? Me dá, me dá a manição de 5 Não tem muito não Escuta e passa aqui Ali, ó Sai pra esquerda, dois caras É Ué, essa arma é boa, né? Ambo? É, ela é muito boa, essa arma aí Tem que ter uma piada Eu vou pra, justamente pra isso Eu tô querendo Achar Ó, um cara aqui atrás da escada Passou pra esquerda O maluco sumiu O que o Flack tá fazendo? Oi, tava no WhatsApp Ah, tá Tá no 1? Ah, ele tava, mano Mas, né? Pode ter andado pra caralho Tá ali embaixo? Ele tava embaixo Literalmente onde eu marquei Atrás dos pilares Olha Ele tá ali ainda? Ele tá ali ainda Tomou uma Tomou uma? Gostei, gostei Vida Mano Mano, eu te atropelei Como é que tu não morreu? Sua foda Mano, eu tava lendo o chat, velho Que bizarro Ainda bem que tu não morreu Vida Vida atrás do coisa ali Acho que é 2, velho Foi pra nade Pô Pô no pau Mano, que vai pegar negativa, velho Pelo arraio grande, hein? Atrás desse bagulho aqui, ó Nossa, que a gente matou os cara no mesmo suco É, os dois morreram ao mesmo tempo Ó, tem uma Kombi na nossa direita, Frog Literalmente onde eu marquei Ela tá vindo pra cá, Frog Ela tá vindo reto na gente Aonde? Embata a gente aqui na direita Aí, ó Crescendo Mano Mano, que maldade, velho Meu Deus Mano, porque eu tô com 10 É, vambada Tô levantindo lá de cima, só que não dá pra ver nada Fingi que fomos embora, ele não vai ouvir Vamos voltar e vamos matar ele Aí embaixo Peguei um Outro aqui pra direita Pra cima Oi, vou nem lutear, vambora Que jeito que eu vou carregar na minha arambu Eu adoro pra carregar Cara de bicicleta no meio da rua, velho Tô vendo ele Vou passar a retalha, mas que é tio E aí, Vitor? Ele tá fulgando pra esquerda já Vai pra esquerda, pra esquerda Uma, duas, três Nossa, tem hora! É muita vida Renan ficou sem filho, é verdade Filho do Renan Tadinho, filho do Renan Tem cara ali, vamos bater neles Parece ser Pinóquiozinho, olha ali Pinóquio, skin de Pinóquio Ele parou no meio da verde Vai, vai, vai Vai pro prédio Não, não, aqui é o suicídio Vai pro prédio Faz esse daqui, ó Para na entrada no prédio Aqui, ó No dois Parabéns no dois Tomei capa Tomei, tomei Um caiu Um tá caído no meu Mark Passo o kit Passo o kit que agora eu jogo Tá Caralho, mano, não tem jeito Aqui não é nem safe, velho O bagulho fechou já Agora a gente joga lá pra cima Mano, tem uma moto ali atrás, frog Onde? Ali na amarela Onde? Ah, não tô longe O cara lá em cima de Alenze Mira aí neles Tô mirando, tô mirando Ah, ele andou na hora Tomou Tira nele Tira nele, tira nele Não tô vendo o outro Mano, acho que ia ser atropelado, velho Aqui, ó Na amarela Atrás dessa árvore Da amarela Ah Tá atrás da árvore Só não cai Aham Sim, sim Marca da amarela Vou pegar da bike que cê deixou Essa área é muito bom Você não pegou a P90? Não Ah, eu quero fazer a playzinha de Rambo Tô com 16 kills já Essa aqui vai pro YouTube Minha frente, minha frente Ah, tô indo aí Eu tô de bike, tá Sobe o morro Sobe o morro pela minha direita Meita pra mim Deixa eu ver Ele tá aqui, ó No meu ping Dá pra não cair ele Ok, o outro tá junto Peguei os dois Vambora Matei, matei, matei Dá, dá Eles vão aqui azuis Arranham por isso, velho Dá pra ver Tem também Segura o pai Segura Tá maceta no geral 20 kills já Preciso de granada, mano Tropei duas nades aqui Merda, perdi duas kills Tá porra, cai não, mano Vou não, vou não Passou pra esquerda Passou pra esquerda Tava no 12, exatamente Atrás do container branco Ó o fraga lá no amarelo Amarelo No meio tá aberto lá, ó Veja Ah, ele pode deixar andar, mano Leitou Mano duas Foi Boa, boa Meu último tiro pegou junto com o teu Vai sair Vai sair, calma Mano, olha esse spray de Rambo Merda 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 Beijo Derrubei aqui Finaliza aí, tem mais um no mesmo lugar Dei capa no último já Nossa, eu tô amassando Deixa o like no YouTube, rapaziada Que essa play merece Cadê ele? Aqui pra baixo Deve tá, tipo, pra trás do 2, tá ligado? Pegou pra esquerda GG 22 kills Tu matou 8? Matei pouquinho Eu matei Matei 6 só 28 Matar 8 era 30 Cê toscara GG, deixa o like no YouTube, rapaziada Tamo junto Comenta Compartilha E Ai, o LNZ tá de volta, pô Quem lembra do LNZ? Comenta aí quem lembra desse duo das antigas O título vai ser Esse duo das antigas Comenta aí no No YouTube, quem lembra 2019 Vale Tem história, tem história Fala, rapaziada Não fecha o vídeo ainda Que eu vou falar sobre o Creator Code O Creator Code me ajuda muito E é de graça Vocês podem tá me apoiando aí Vou tá mostrando aqui como é que faz Então bora lá Ai, rapaziada Aqui é a tela menu do Creator Code Vai ser o primeiro link na descrição Então tá registrando a conta de vocês Com o Facebook, Google ou Steam Tá? Eu vou entrar com o Facebook aqui Após entrar aqui, rapaziada Vocês vão tá vinculando a conta de vocês com a Steam Só clicar aqui em vincular E vincular Se tu joga no Xbox ou no Playstation Pode vincular aqui também Beleza? Após vincular isso Vocês vão vir em programa de valorização de criadores E aqui tá o segredo, rapaziada Só digitar frog Vai aparecer frog nenhum Você tem quem enviar E voa lá Vocês vão tá me apoiando aí dentro do PUBG Isso não demora nem um minutinho É muito rápido E vocês me ajudam muito Beleza? Então Fiquem com Deus Forte abraço Deixa o like aí no vídeo E comenta E comenta E comenta